Um homem foi preso cultivando 50 pés de maconha na casa dele no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho. O suspeito é argentino e está preso no Deuespe, em Belo Horizonte. A polícia chegou ao condomínio após receber uma denúncia anônima de que no local estaria havendo plantio da droga. Na casa do argentino foram apreendidas mudas de maconha, sementes da erva, garrafas com chá e vasos plantados que ficavam na varanda do imóvel. Algumas garrafas tinham nomes de pessoas a quem elas seriam entregues. Mauro Helmer Voissar, Renatural de Córdoba. Ele está no Brasil legalmente há 10 anos, com permissão para ficar no país até 2018. Um homem de 35 anos negou o envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes e disse que o material era para um ritual religioso, conhecido como Santo Daime. Isso é erva Santa Maria, isso é para tomar banho, é místico, isso é personal, eu uso proteção. Tomo banho, descarrego, eu defumo minha casa, que eu moro na mata, isso é proteção dos caboclos, das entidades. Apesar dos argumentos de que no país dele o plantio e o uso da maconha não são proibidos, o argentino foi preso em flagrante. A polícia agora vai investigar se a droga estava sendo comercializada. Não pode plantar maconha para cultivo religioso, para seitas ou qualquer outro fim que não esteja expresso na lei brasileira.